Apresento pra vocês Gil Design e ela tá aí atendendo, atendendo a família brasileira. Vem cá, Gil! Vem cá! Olha aqui, meu amor. Ai, que linda. Chique, maravilhosa. E vamos apresentar pra vocês a loja mais chique do Jurema. Gil Design. A casa da Deus é a minha. Agora, Gil, fala pra mim. A casa toda se faz aonde? Na Gil Design, né? Você faz tudo comigo aqui, entendeu? A casa completa. Quarto, cozinha, dormitório, sala e vai embora, vai embora. Cama. Tudo. Cama, box, que eu trabalho. Estofado sob medida. Sob medida. Tudo na medida. Como o cliente manda. É uma loja ampla, uma loja grande. Gil, vem cá do meu ladinho aqui, Gil. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é sob medida também. Retrátil e reclinável. E reclinável também. Agora, gente, só pra vocês saberem. A Gil, você pode pechinchar. E fala com a Gil mesmo. Gil, passa o teu telefone e teu endereço. Ai, Beto, você, vamos lá. Avenida Jurema 594-2303-3880. Avenida Florianópolis, 2, 4, 6, 9, 4, 5, 4, 2. Aceita todos os cartões. Tipo de cartões de crédito. Deve que se encontra também. Traz a sua planta pra mim que eu faço sem compromisso nenhum, gente. Por favor. É a Gil Design. Traz a minha cocelinha agora. Vai lá. Ah!